Moradores da rua Leonidia Isabel Dutra, no bairro Doutor Eduardo, em Caratinga, vêm sofrendo com a falta de pavimentação asfáltica da localidade. O Daír José de Lima, que há 10 anos reside no bairro, falou sobre as dificuldades que populares vêm enfrentando. Tem 10 anos que eu moro aqui, aí o que acontece? Isso aqui era uma buracada doida. Aí eu vim arrumando a rua, cobrando a prefeitura, sempre eles vêm pão em terra, pão em sarbo, mas quando chove, lava tudo. E agora eu acho que eles estão tentando pavimentar para pôr asfalto. Aí o que acontece? Mas é um trem muito mal organizado, que não tem fiscal, não tem engenheiro. Já tem mais de 15 dias que eles estão julgando sarbo lá em cima, esperando a chuva vir para descer com ele. E o que é que aconteceu? Quase que eu tomo um prejuízo aqui, quase 50 mil reais. Aí, olha o que está acontecendo aqui, olha. Aí o asfalto, para onde está indo? Lá para você tecer. Olha, saí lá para você tecer o asfalto, olha o que fez com a minha casa, olha. Invadiu tudo a água aí, ó. Água e barro. Olha. Olha a situação. Tem mexida não, tem mexida não. Tem mexida com a prefeitura não. Demison Júnior, que também mora na localidade, disse que a rua foi esquecida pela prefeitura. Aqui é um absurdo. A gente não pode ser esquecido. Esse morro aqui tem tanto tempo, tantas ruas novas aí, bairro novo que está saindo e já está asfaltado. E a gente está jogando as taças aqui. Esse asfalto já era para ter saído há muito tempo. Tem mais de 30 dias que eles estão mexendo aqui e não terminaram ainda. Outro questionamento levantado pelo morador é a falta de boca de lobo na rua. A gente já não tem esgoto aqui. Não temos esgoto, não temos uma boca de lobo. Você entendeu? Não tem um quebra-mola aqui para reduzir carro aqui. Carro também quando desce aqui, desce quebrando, em tempo de atropelar uma criança aqui. Aí eles prometem um asfalto que até agora esse asfalto não veio. O jornalismo do Super Canal entrou em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura para apurar a situação da localidade e aguarda a resposta.